Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a continuidade da nossa coxinha integrada? Hoje eu trouxe para vocês a página 51 e olha que legal, temos centopeias. Para a gente fazer a nossa centopeia, a gente vai precisar de utilizar o encarte. É esse encarte que a gente vai utilizar. Na primeira centopeia só tem o número zero e está faltando os demais números. Então, vocês vão destacar e colocar na sequência certa. Já aqui embaixo também não tem números e também não tem o encarte. Vocês vão, com o lápis de escrever, dar sequência nessa centopeia. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, que já temos os cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O nove e dez já está lá, está faltando os demais. Então, vocês vão colocar aí com a ajuda da mamãe e do papai. E a mamãe vai me perguntar para você, qual número vem antes do dez? É o nove. Qual número vem depois do cinco? Qual será? Hein? Então, esperamos ver fotos e vídeos. Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Obrigado.